Música Então hoje nossa última aula desse módulo de tecnologia de alimentos que são as alterações químicas e bioquímicas de alimentos, as principais. Então lembrando assim que a alteração microbiana muitas vezes ela é visível, e às vezes nem sempre, mas também tem outras reações que vão ditar o final da vida de prateleira de um alimento, que vão torná-la menos atrativa para o consumidor final. Então são as reações químicas e bioquímicas que é o tema da aula de hoje. Então aqui mostrando por exemplo uma maçã, no momento que ela é cortada que ela vai escurecendo, que é uma reação muito importante de degradação do alimento também. Então as microbianas que a gente comentou, então seriam fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, e agora a química e bioquímica, que a gente vai tratar de algumas que eu vou falando ao longo dos nossos slides. Então a auto-oxidação lipídica, o que seria isso? Como o próprio nome diz, a auto-oxidação, o oxigênio agindo no lipídio diretamente. Então eu vou pedir para vocês lerem esse artigo rapidinho que fala sobre isso, daquele mesmo modo, assim, com vocês procurando a informação geral, até vocês estarem satisfeitos para continuar entendendo o que eu vou falar. Então qual produto deve ter maior vida de prateleira? Então essa margarina aberta, desculpa, uma manteiga aberta ou a manteiga fechada? Então é claro que a aberta está muito mais disponível para a entrada de oxigênio, que seria o principal deteriorante. Mas também é um catalisador muito importante à luz. Então quando a gente tem as embalagens de produtos ricos em lipídios, a gente tem ou uma embalagem metalizada, uma embalagem que não deixe nem o oxigênio e nem a luz entrarem, ou a gente tem uma embalagem que tenha pigmentos que nos auxiliem a barrar a luz, ou filtro ultravioleta que a gente não enxerga. Por exemplo, a embalagem comum de óleo, que no Brasil é muito vendida em filmes de plástico, esses filmes têm um filtro UV para proteção dessa luz justamente. É por isso que ela pode ser vendida para o consumidor leigo, seria transparente, a embalagem sujeita à luz, mas ela não é. Ela tem um filtro específico. E isso vai acarretar no gosto ruim do produto, aquele gosto de ranço, que determina o fim da prateleira do produto. Então ele ocorre em três etapas, então uma coisa mais aprofundada, que eu não vou entrar muito, mas lembrando-se, inicialmente ela ocorre bem devagarzinho, daí ela entra em uma etapa logaritma de produção, e a hora que ela acaba, aí já está um gosto tão oxidável e tão ruim, que já para o consumidor há muito tempo ela já estaria imprópria para o consumo. O escurecimento não enzimático seria outra muito importante, como o próprio nome diz. Não é aquele escurecimento da maçã que é um enzimático, por exemplo, que a gente vai falar. É um não enzimático. Esse escurecimento a gente chama ele de escurecimento de mylar, justamente pelo pesquisador que descobriu. Então tem um vídeo que eu recomendo que vocês assistam, mas vou pedir para vocês lerem o texto, pausarem um pouquinho o vídeo, e daqui a pouco a gente volta discutindo o que é, então, que seja um pouquinho mais de embasamento. Então o escurecimento não enzimático, o escurecimento de mylar, ele ocorre sempre que eu tenho um açúcar redutor, que não são todos, sacarose, por exemplo, é um não redutor, mas a lactose do leite é, a glicose é, então, um redutor e aminoácido. Como toda proteína é rica em aminoácidos, e toda aminoácido fica em nitrogênio, que na verdade é por causa do nitrogênio que acontece a reação, então sempre que eu tenho nitrogênio em um açúcar redutor e calor, eu vou ter escurecimento. Então isso sempre vai acontecer em produtos, por exemplo, de leite, que sempre tem lactose, sempre tem muita proteína em toda a carne. Então, por isso que quando a gente aquece uma carne, ela dá aquela cor bonita, que é uma reação de escurecimento, e ela também produz voláteis muito agradáveis, né, que geralmente são aqueles aromas que são muito desejados numa carne assada, num doce de leite, mas nem sempre são desejados. Por exemplo, se eu quero fazer um leite condensado, ele tem tudo para acontecer escurecimento, mas eu não quero a cor escura. Então como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que evitar tirar um dos tripés, no caso, vou tentar evaporar esse produto com uma temperatura muito baixa, porque os outros ingredientes não tem como eu tirar, né, a proteína e a própria lactose não tem como eu tirar do leite. O escurecimento enzimático agora, que é aquele que acontece justamente pela enzima, no caso da maçã, no caso aqui dessa foto, da banana, né, então eu pedi para vocês novamente pausarem, lerem o suficiente para vocês entenderem o que é esse conceito, e a gente partir então de uma explicaçãozinha, um fechamento final. Então só para fugir do exemplo da maçã tradicional, a gente tem então o escurecimento com a polifenooxidase para o camarão descascado. Então aqui nessa foto é uma tecnologia inovadora de pulso elétrico, onde eu tenho um camarão mais branquinho, onde foi submetido pelo pulso elétrico, e o camarão que foi escurecendo normalmente, que é um processo natural dele. Então tem várias formas de inibir, não precisa ser uma coisa tão sofisticada, né, então a gente consegue inibir, no caso, com suco de limão, por isso que é muito comum o pessoal pôr suco de limão ou de laranja numa maçã para ela não escurecer, justamente porque o ácido vai inibir o desenvolvimento da enzima. Então é porque ela não fica no ponto ótimo dela de ação, num pH ácido. Tem outros métodos também, e só lembrando então que esse pulso elétrico, que é uma das tecnologias inovadoras, ele conseguiria até ser considerado uma esterilização, porque ele vai destruir a membrana da bactéria. Lembrando que é uma alteração enzimática indesejável. Então a gente sabe que o peixe vai ficando muito mole, por quê? Porque geralmente acontece uma autólise, a quebra da proteína do próprio pescado, deixando ele mole. Isso é totalmente indesejável, então seria um caso negativo aqui no exemplo. E enzimas proteolíticas são desejáveis, por exemplo, em queijo, quando eu quero aquele parmesão bem curado, com aquele sabor bem intenso, justamente quem faz isso são enzimas, que os bactérias, ou a própria enzima que produz o queijo, levam para o produto, e isso vai acontecendo durante a maturação dele. E alterações bioquímicas, que são diversas, vou citar uma aqui, por exemplo, quando a gente transforma o músculo do animal, batido em carne, que acontecem várias reações bioquímicas, entre elas, por exemplo, se eu fizer que essa carne, essa carcaça, seja refrigerada a uma temperatura muito baixa, eu posso acabar encurtando muito o músculo dela, então o músculo é actina, a miosina, eles ficam deslizando entre eles, e quando eu faço esse encurtamento pelo frio, porque ele é exagerado, ele acaba contraindo tanto no pós-mortem, que quando ele volta, ele não volta tão bom, e a carne fica dura. Então, um simples erro, eu passo todo um, anos que aquele animal foi, desde que ele foi feito, disseminação artificial, a alimentação, tudo que foi feito para ele dar uma carne macia, eu vou destruir isso no final. A perda nutricional e funcional, também muito importante, então, por exemplo, pode ditar uma etapa errada de processo, entre eu ter um chantilly lindo, e o chantilly horroroso, por exemplo, no final. E vários outros exemplos, com perda nutricional, perda de proteína, então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, muito obrigada, e tem um segundo módulo, onde vocês vão ter a complementação, então, de várias coisas que foram ditas nesse primeiro módulo de tecnologia. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto